Pobrema Rapaz do céu, será que o homem é doido? É frigorífico Goiás, meu filho, não adianta não, olha aí Sai, rapaz do céu, trem chique, hein? Dá até dó de comer um trem desse Olha os homens aí, olha os homens do churrasco É, diretor Olha o homem estourado aí Olha o homem do cheiro Vai prestar, Flore? Mais ou menos Vai chegando, moçada Olha, rapaz do céu, oi Que que é isso, hein? Não, vocês passam a dar junto com você aí Olha, amor, sim Já viu o trem bonito do mundo, tá vendo agora Olha que ponto lindo Fechando dois anos agora, hein, Ninguim Se acertar eu vou grilar Cadê meu boneco? Não tô vendo Ali Filha da... Nada, mano Que nada, pô Filha Pois eu me amo tanto Estarei te esperando Nada, que você só responde Pra cachaça Eu sou a cama que você tem E aí E aí E aí